Quando Descem Lágrimas dos Olhos E humildemente buscando a Deus em oração Porque as lágrimas abelam sentimentos de um cristão Quando o grande chora, ele não chora em vão E o Senhor da sua glória, então escuta os seus gemidos Pois ele prova quem ama, mas jamais esquece os seus escolhidos E Deus então se compadece e atende a sua prece Pode uma mãe até esquecer o seu filho querido Ai Deus jamais esquece É orando, é chorando que se consegue vitória Quando o crente chora, Deus envia um anjo pra lhe dar vitória Foi orando, foi chorando que ela teve vitória Ela pediu um filho e Deus atendeu e um filho lhe deu A viúva de Daim estava chorando pelo filho que morreu E Jesus chegou e então ordenou e o morto reviveu O crente que ora, o crente que chora sempre tem vitória É orando e chorando e o crente fiel recebe a vitória Porque as lágrimas apelam sentimentos de um cristão Quando o crente chora, ele não chora em vão E o Senhor da sua glória, então escuta os seus gemidos Pois ele prova quem ama, mas jamais esquece os seus escolhidos E Deus então se compadece e atende a sua prece Pode uma mãe até esquecer o seu filho querido Mas Deus jamais esquece É orando, é chorando que se consegue vitória Quando o crente chora, Deus envia um anjo pra lhe dar vitória Foi orando, foi chorando que ela teve vitória Ela pediu um anjo pra lhe dar vitória Ela pediu um filho e Deus atendeu e um filho lhe deu A viúva de Daim estava chorando pelo filho que morreu E Jesus chegou e então ordenou e o morto reviveu O crente que ora, o crente que chora sempre tem vitória É orando e chorando e o crente fiel recebe a vitória É orando e chorando e o crente fiel recebe a vitória É orando, é orando e gostou É orando e chorando e chorando É orando e chorando e chorando